Vamos falar com Deus agora, com seus olhos fechados e as mãos no coração. Senhor Deus grande e poderoso, obrigado meu Pai, obrigado Senhor por mais esse dia que o Senhor nos dá, mais uma manhã em que nós podemos e aproveitamos a oportunidade de aprender, de crescer meu Deus, de avançarmos no nosso conhecimento, não o de revelações, não o de informações, mas o de revelações no Senhor, o que mais importa, porque são esses momentos que nós passamos dedicados, diretamente Senhor, intencionalmente aprender com o Senhor, que vão nos dar uma bagagem de experiências e experiências, meu Deus, que são indispensáveis. Quantas experiências na vida que nós vivemos, que são indispensáveis, são ruins até de lembrarmos, experiências, meu Deus, que se nós tivéssemos a oportunidade, voltaríamos atrás, não faríamos de novo, não estaríamos em lugares que já estivemos, não andaríamos andaríamos e não estaríamos com pessoas com quem já andamos e estivemos, não, meu Deus, teríamos feito, falado, não teríamos, meu Deus, reagido da maneira que reagimos, mas essa não é uma ocasião da qual nós vamos nos arrepender. esse não é um momento do qual nós vamos, meu Deus, querer voltar atrás, essa não é uma cena que nós vamos querer apagar da nossa mente, pelo contrário, como é bom, meu Deus, estar na tua casa, o próprio Davi disse isso, como é bom, meu Deus, quão bom e quão adorável é que estejamos, meu Deus, aqui na tua casa, aprendendo no teu tempo, ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua mensagem, fazendo a tua vontade, dando ao Senhor condições para o Senhor fazer, operar, mudar, para o Senhor abençoar a nossa vida, eu peço, Senhor, venha ao nosso encontro, derrama sobre nós um são, nos dá entendimento que aquilo que ainda não percebemos, que venhamos perceber, que venhamos identificar na nossa vida aquilo que o Senhor está falando, meu Deus, para atender o teu chamado, para fazer a tua vontade, como nós ouvimos ainda ontem, o nosso chamado é celestial, o nosso chamado não é terreno, por isso precisamos fixar os nossos pensamentos no Senhor, manter os nossos pensamentos no Senhor, para que a cada dia o Senhor seja a nossa fonte, a nossa inspiração, que o Senhor seja o nosso foco, de onde venhamos tirar força, ânimo, energia, coragem, porque se não vem do Senhor, meu Deus, são coisas, lugares, ou mesmo pessoas que nos motivam, e não é de motivação que nós vamos viver, nós vamos viver por fé, eu peço, abençoe esse templo, abençoe esse lugar onde nós estamos aqui para orar, para buscar, para ouvir a tua palavra, para crescermos espiritualmente, abençoe agora onde tem um celular, um computador, meu Deus, ligado, participando deste culto, abençoe aqueles que estão a caminho do trabalho, aqueles que estão a caminho de casa, voltando do trabalho, abençoe, meu Deus, onde tem alguém agora com sede, com fome, e aqueles que estão aqui, que vieram, que levantaram cedo, que se deslocaram de seus lares, trabalho, para virem, para ouvirem a tua palavra, para buscarem o Senhor, que cada um, meu Deus, que está não comigo agora, mas com o Senhor, que receba essa unção, e que receba também, meu Deus, o conhecimento revelado, e que receba do Senhor, que receba da tua mão, meu Deus, bênçãos, expostas daquilo que tem buscado, que a porta na qual tem batido, que ela seja aberta, que o Senhor, meu Deus, dê resposta a cada pedido, que o Senhor nos torne mais fortes, poderosos, ousados e abençoados. Eu entrego esse culto nas tuas mãos, para que ele seja um instrumento do Senhor sobre nós, para operar, para conduzir e para abençoar. É o que eu creio e eu entrego ao Senhor, peço unção, que aqui não seja eu, que não seja do preparo o resultado desse culto, mas que seja o resultado da unção que o Senhor derrama. Quem veio, meu Deus, quem está aqui, quem parou para ouvir, quer unção, eu quero unção, e eu peço que a tua unção seja derramada, e que chegue e atinja a todos nós que viemos buscar e viemos recebê-la. Muito obrigado por esse dia, obrigado pela vida, obrigado por essas portas abertas, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui agora, reunidos por um propósito maior, o Senhor. E eu peço que o Senhor se manifeste na nossa vida, no nosso meio, e por meio de nós, como o Senhor tem falado, que quer se manifestar, em nome de Jesus, amém. Aqui em 1 Samuel 16, versículo 11, está escrito assim, Então perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Gessé mandou chamá-lo e ele veio, ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá, versículo 18. Aliás, vamos ler o 17 também. E Saul respondeu, aos que o serviam, encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Gessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Vamos aqui para o 17, versículo 17. Nessa ocasião, Gessé disse a seu filho Davi, pegue uma rouba de grãos tostados e dez pães e leve-os de pressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Gessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu, de gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvará a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando ele abre, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só ver, só para ver a batalha. E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saúl, que o mandou chamar. Davi disse a Saúl, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saúl, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saúl, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O senhor que me livrou das gás do leão e das gás do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saúl disse a Davi, vá, e que o senhor esteja com você. Saúl vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saúl, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as numa bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. E o resto dessa história a gente já sabe. Davi foi lá, desafiou, foi desafiado, pegou a pedra, não ficou esperando que alguma coisa acontecesse, mas pegou uma daquelas cinco pedras e lançou, acertou a testa do filisteu e ele caiu no chão. Davi foi lá e terminou o serviço com a própria espada dele. E aquele é um dia épico, memorável, uma batalha, inclusive, que é usada até hoje para exemplificar quando um pequenininho luta com um gigante. Mas vamos lá, ontem a gente falou uma coisa e é interessante quando as pessoas, alguém que nem estava aqui ontem, não estava aqui fisicamente, no culto da noite, quando a gente estava ungindo, a pessoa ainda disse, olha, eu estava ouvindo a reunião e eu quero essa unção. Eu quero essa unção na minha vida. Eu comecei um projeto, um trabalho novo, e eu não estou falando de uma pessoa de 20 anos, eu estou falando de uma pessoa que tem idade para ser minha avó, mais ou menos isso. E está ali, a pessoa quer essa unção do meu nome começar a correr o boca a boca. Eu quero essa unção também, porque eu quero que as pessoas ouçam falar do que eu faço, do que eu entrego e que seja algo excelente. E eu falei amém. Amém. Eu concordo com isso. Vamos orar. E eu orei com ela e falei assim seja. Enfim, fiz a oração e disse assim seja. Por que não? É o que está escrito. Paulo fala que as pessoas vão ouvir falar de nós, e claro, uma pessoa pode ouvir falar de você, porque você tem um caráter, tem uma conduta, tem uma postura que é irrepreensível. Aquela pessoa que é chamada quando duas pessoas têm uma causa e puxam para lados diferentes. Você pode ser aquela pessoa que vai ser chamada por ser lembrada, por ser um pacificador, que quando tem gente brigando, discutindo, você é aquela pessoa que equilibra, você é aquela pessoa, pode ser aquela pessoa chamada para fazer oração, como a Bíblia diz, se tem alguém doente, pegue o óleo e chame os presbíteros da igreja que façam imposição de mãos sobre os doentes. Você pode ser aquela pessoa que fala, que é inteligente. Você pode ser a pessoa que tem um trabalho, que tem um, ali um, que entrega algo que é ímpar. E você pode ser um conjunto dessas coisas. Diga, por que não? Ou não, a gente só, não, só vai acontecer comigo uma coisa boa. Por que não? Por que a gente não pode ser uma mistura só de coisa boa? Quantos de nós, por um tempo na vida, foi uma mistura de tudo que era ruim? Inclusive, com fama. É ou não é? Ah, vou chamar o fulano. Não, 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 não. Fulano não. Fulano não. Não, não. Fulano não. Não, não, mas vamos lá, a fulana... Não, 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 a fulana não. Não, não, por favor. Não, deixa. Não, mas vai ficar faltando um. Que coisa triste. Fala a verdade. Que coisa triste. Quando você está montando uma equipe, são poucas as pessoas e alguém fala um nome e as pessoas, o restante que já faz parte da equipe, diz assim, não, melhor ficar com a menos. Você já viveu isso? De estar em um lugar, alguém fala, não, mas vamos chamar a fulana, vamos chamar o fulano e ali as pessoas falam, não, não, deixa, deixa. Não, mas a gente vai ficar com a menos. Deixa, deixa. Deixa do jeito que está. A gente dá um jeito, a gente se une aqui, a gente soma. Isso é muito triste. Isso é terrível. E sabe o que tem que acontecer hoje, aqui? E onde estiver chegando esse culto? O pior, o pior é que quem costuma ser esse tipo de pessoa, sabe. Sabe, mas aceita. Sabe, mas, ah não, vão ter que me engolir. quantas coisas que a gente pega, tinha, se eu não me engano, era do zagalo essa frase, vocês vão ter que me engolir. Só que era um engolir de um vencedor, de um campeão. É ou não é verdade? Foi campeão como jogador, foi campeão como técnico, foi multicampeão. Então, ah, tem alguma coisa aqui, mas, olha, eu chego em um lugar e as coisas acontecem. Tem gente que pega só a frase, geralmente, frases de ímpio, frases que reverberam aí fora, mas pega a frase, só a frase. E o pior, às vezes, pega as piores frases e monta aquilo, vai usando aquilo para fazer o seu próprio estilo de vida. E um estilo de vida é baseado em situações, em coisas, em valores corrompidos. Eu não posso aceitar ser uma pessoa assim. E é isso que eu estou dizendo. Hoje é o dia de você que sabe que é esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa intragável, esse tipo de pessoa que não é. Você tem condições. É fácil? Não. É rápido. Ah, hoje vai acontecer na minha vida que até às oito eu vou me tornar essa pessoa. Não acontece assim. Ontem ainda a gente falou de que o tipo de conhecimento que a gente precisa é o conhecimento revelado. E conhecimento revelado você adquire como? E experiências com Deus. Cada experiência que eu vou tendo com Deus. Cada situação que eu não faço, eu coloco em oração, eu confio, eu dependo de Deus. cada ponto que Deus aponta para a minha vida e Ele diz eu não me agrado disso. E eu em vez de passar por cima daquilo, porque está funcionando, porque eu sou assim mesmo, porque eu sempre foi assim, eu pego, paro, eu ouço e eu obedeço. Eu me coloco em oração para que Deus me ajude nas causas que eu tenho dificuldade e eu recebo, eu tomo posse da unção que Deus derrama sobre mim. Olha, o processo que nós lemos aqui, eu li alguns versículos específicos, veja que para não estender tanto, eu não li toda a história, desde quando Ele foi ungido, mas fui lendo versículos. primeiro, as pessoas, ah, tem gente que desde pequena é diferenciada, ah, minha mãe falava que eu era diferenciado, ah, meu pai falava que eu era diferenciado, que ninguém era como eu, que eu tinha isso especial. Parabéns, muito bom para você. Tem gente que nasce assim, tem ou não tem? Tem gente que nasce diferenciada. A pessoa desde pequena ela já tem. E eu, para mim, eu vejo que uma criança que já é diferenciada, ela tem uma unção desde quando ela nasceu. Ela veio com um propósito diferente. Esses dias ainda eu vi uma cena que me tocou, como não é normal acontecer, a ponto de você ficar emocionado, eu via uma pessoa falando para uma criança, olha, você já veio, você veio com um propósito, você já, você não tinha nascido, você não tinha nascido, você já estava causando, você já estava fazendo uma obra que ninguém pôde fazer. O que você estava gerando na vida dos seus pais, ninguém pôde fazer, ninguém conseguiu trazer mudança como você trouxe. E sua vida tem esse propósito, esse dom, esse talento que você vai, você vai ter um poder de fazer coisas, de unir pessoas e propósitos como eu não vejo outra pessoa fazendo. E o que que é isso? É uma unção. se você ainda não acredita, passe a acreditar que Deus derrama unção para coisas específicas, para pessoas específicas, para propósitos, Deus derrama unção. Tem gente aqui que é uma taça de unção. que é cheia, está sendo derramada onde? Você precisa, muitas vezes, você precisa falar isso com Deus. Às vezes, você mesmo percebe coisas na sua vida, dons na sua vida, você percebe ali que há algo na sua vida que não é normal, não é normal, é sobrenatural. Você percebe um talento, você percebe que há algo na sua vida que as pessoas não têm, que as pessoas não fazem como você. Porque, às vezes, a gente fala de unção, tem gente que já imagina, eu já fui muito dessas imaginações extremas e distorcidas, desequilibradas, eu já falei aqui que, muitas vezes, eu imaginava Deus com a voz do Cid Moreira, Deus falando de uma forma muito específica, e se não fosse daquele jeito, então não era Deus. E a unção, eu sei que tem muita gente que quando ouve a palavra unção, já a palavra unção para algumas pessoas, ela tem ligação com altar. Então, uma pessoa que está no altar é uma pessoa que tem quando isso não tem a ver. Tem gente em altar sem unção? Tem gente em altar em altares sem unção? Sim ou não? Sim, tem. Quem impede? Se você se preparar, quem impede que você suba num altar? Se você passar pelos processos? Quem que te impede? Em altares só sobe gente santa? Só tem gente perfeita, gente que vai fazer o trabalho do Senhor? Paulo falou isso. Uns pregam pela boa causa, uns pregam por dinheiro, uns pregam por vaidade, uns pregam por propósito mesmo. Ou seja, cada pessoa tem algo lá dentro dela. Então, desmistifica isso hoje. unção não é só para quem está no altar. Todos deveriam ter. Todos deveriam pedir isso para Deus, porque não é uma coisa, tem gente que tem. Tem gente, como eu estou dizendo, desde pequeno, tem já uma capacidade, um dom. Você vê crianças às vezes que sentam num instrumento que nunca tocou, ali vai dar algo muito bom. Tem criança que faz aula, vai, passa no conservatório vai tocar porque ficou ali exaustivamente treinando, mas não é o dom, é apenas treinamento. Mas tem gente que você vê, não, ali já está, aquilo já está dentro ali, já tem aquela capacidade. Tem gente que é assim, para a palavra. Tem gente que você vê que começa a falar, não se trata da oratória, da eloquência, não se trata da aparência, da pessoa, mas tem algo que aquela pessoa tem, ela tem, quer dizer, ela é um reservatório que Deus colocou algo nela, que quando é ela, aquilo chega de forma diferente. O mesmo assunto, a mesma palavra chega de forma diferente, é ou não é verdade? Só que um são não existe só para isso. não cabe a expressão só aqui, o só foi só para dizer de uma coisa, mas um são, quantas pessoas aqui que têm um são, como estou dizendo, tem gente que desde nascido tem um são, mas tem gente que como Davi, que até então, nem os pais olhavam e viam alguma coisa boa. Não foi assim que aconteceu? Samuel chegou, chama todos seus filhos. Gessé mandou chamar os filhos dele, menos quem? Menos o Davi. Todos, chama todos lá. mas o Davi não. O Davi não foi chamado. Aí a Bíblia diz, contudo, não era nenhum daqueles. Aí chama um, chama outro, veio um, veio outro, veio todos. Aí vem a pergunta que eu li para você. Estes são todos, estes são todos os filhos que você tem? aí o Gessé vem e é, tem um caçula ainda. Ó, a visão do Gessé para o Davi. Gessé via Davi no, Gessé via um são no Davi? Alguém ali via um são no Davi? Por quê? Porque ele não tinha mesmo. Ele não tinha um são. ele não tinha. Quem sabia disso até então? Ninguém sabia, senão ele já teria outro posto, outra condição, outro respeito a começar pelo pai. E esse aqui é para aquele grupo de pessoas que não nasceu, tem gente que não nasceu. sabe, foi aquela vida mais comum e tem gente aqui que está naquele grupo que eu falei, que é aquele grupo de pessoas que eu não faço diferença em lugar nenhum. Onde eu estou, o que eu faço, onde eu moro, as pessoas com quem eu me relaciono, eu nunca vejo, sabe, aquele suspiro quando eu estou perto, eu não percebo saudade quando eu estou longe, quando eu vou fazer algo, eu não vejo que o que eu faço tem um valor, tem uma condição especial. Davi. Aí, Deus sabe, Deus sabe que depois da unção, diga, depois da unção, ninguém mais continua sendo o mesmo. Deus viu algo no coração de Davi. E o coração de Davi atraiu Deus para ele, atraiu a unção de Deus para ele. E ele recebeu a unção. Depois que ele recebe a unção, aí nós já vemos que muda, muda já a imagem daquele rapaz. nós vimos aqui no versículo 18. Conheço um filho de Gessé de Belém que sabe tocar arpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Veja que até a beleza a unção traz para a pessoa. Se às vezes está gastando dinheiro tentando fazer, comprar roupa boa, se vestir de algumas coisas, fazer determinadas situações, a unção. A unção faz a diferença até na aparência. Ah, você está falando, não está escrito aqui. Quando fala da primeira vez da aparência dele, era uma aparência mais, era um aspecto, a Bíblia de gentil, de não agressivo. Diferentemente de hoje, e não está certo, na época homem tinha que parecer homem. Está entendendo? Homem não podia ser delicado, homem tinha que ser rústico, mas aquela aparência que assim chegava, não chegava a aparência, chegava a presença. Sabe, aquela expressão que agora chegou um homem. Tinha que ser isso. Porque ninguém estava interessado em chegar ali um a palavra, vamos falar que não cabia para um gentil. Inclusive a palavra gentil na Bíblia nunca está falando de coisa boa. Pode reparar isso. A palavra gentil nunca está falando, ao contrário do que representa para nós, o gentil de gentileza, gentil na Bíblia não está falando de coisa boa. Então, antes era o gentil aspecto, agora era boa aparência. antes vamos dizer que era um aspecto inferior, agora era presença. Davi agora tinha presença. Depois do que gente? Da unção. Tocava arpa muito bem, depois do que? Guerreiro valente, depois do que? Da unção. Falava bem, não estou falando para você que a pessoa pode fazer cursos e cursos e oratória e aprender a falar, ler, comer o dicionário. A unção vai te dar uma diferença. A unção vai te credenciar. A unção faz com que pontes sejam construídas entre abismos. E agora estamos falando do Davi. Só que a unção, aí eu tenho que voltar para a palavra de ontem. Deus fala de propósitos, mas usa processos. Deus, o que ele fala para mim, para você, o que ele falou para o Davi, o que ele falou lá para Israel, foi dos propósitos que ele tinha. Mas a ferramenta que Deus usa para esses propósitos serem atingidos são os processos. Processos em que ele nos coloca. Processos que ele nos permite passar. Então, Davi recebeu um são. Precisava de processo? Estava matando barato agora, vocês viram, não é? Precisava de processo? Só o pessoal ia falar, falo sim ou não? precisa. Olha, um engano aqui, os que ficaram hesitantes iam falar assim, mas acho que não, agora tem um são, por que precisa de processo? Precisa de processo. Não tem como você cumprir, viver propósitos de Deus sem os processos. Então, vamos entender isso. Davi tinha um são, ele era outro homem, ele tinha um poder, não era qualquer coisa, Davi não era qualquer um, ele sabia que ele não era qualquer um, mas ele não deixou de passar pelos processos que Deus ainda o manteve. Veja que, contudo, ele foi trabalhar no palácio, ele foi tocar arpa para o Saul, aí ele passou a lutar algumas batalhas, porque ele foi muito bem aproveitado e utilizado, mas em nada relevante, vamos dizer assim. Por exemplo, veja que coisa, o Davi era um guerreiro valente, mas ele não fazia parte do exército de Israel. faz sentido isso? Pensa bem, eu tenho um cara que luta bem, eu tenho um cara que me, eu ponho algo na mão dele ali, ele me dá vitória, e eu não ponho ele no exército? Esse é aquele tipo de coisa que a bispa muitas vezes ela fala, e só quem está vivendo, na hora que ela fala, consegue assimilar isso, e agora talvez você consiga. talvez você que não viveu quando ela estava falando, quando talvez aquela palavra que vem às vezes, que fala muito disso, muito não, fala disso, e às vezes a gente não está vivendo, não entende, agora você vai entender. Tem momentos na vida que a gente está fazendo tudo certo. Alguém faz tudo certo? Faz, às vezes a gente faz tudo certo. e nós temos que ter essa consciência, você não pode ser aquela pessoa que vive numa espiral de culpa que por mais que você está fazendo, doando, que você está plantando boas sementes, que você está tendo aquela postura que aprendeu com Jesus, ainda vem aquele sentimento, ah, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, ah, não, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Por que que vem esse pensamento? Por coisas como essa. que às vezes você está no lugar certo, você está no lugar certo, você está agindo, quer dizer, você não está se omitindo, você está cumprindo aquele versículo que diz, e tudo o que vier a tua mão para fazer, faça, e faça como? Com toda a sua força, então, veio a minha mão, veio um desafio, veio uma situação, eu faço, eu pago o preço que eu tenho que pagar, tem uma oração, eu vou fazer, tem um jejum, eu faço, Deus tocou meu coração para eu fazer uma oferta, não, mas não é o momento, eu faço, tem um propósito, eu entro, tem um sacrifício para eu pagar, eu pago, tem um trabalho, eu faço esse trabalho, tem uma conversa para eu ter, eu tenho uma conversa e tudo que você pode pensar, e aí claro, o ser humano é feito de expectativa, por isso que a Bíblia fala que a nossa esperança deve estar em Deus, porque o Senhor sabe que a gente vai, a gente gera, a gente cria expectativas, quando você faz uma coisa boa, a sua expectativa é elevada, você faz uma coisa boa, a gente até pode dizer, a gente fala, a gente prega, faça as coisas sem sequer esperar um obrigado, é ou não é? Mas é natural do ser humano você faz coisas boas, a tua expectativa de coisas boas voltando, ela aumenta, então imagina o Davi aqui, que via, porque ele não era cego, ele tinha a percepção, eu estou crescendo, eu estou crescendo, eu estou vendo que eu não sou mais aquele garoto, eu não sou mais, eu não sou o caçulinha lá não, toco bem a harpa, eu, eu me coloca algo nas minhas mãos, eu resolvo, eu luto batalhas aqui, as batalhas que eu luto eu não deixo nenhuma ponta, eu resolvo a situação, eu mato os inimigos, é ou não é? E veja, por que que eu não estou no exército? Era justo isso? Não, por que que eu não tenho esse reconhecimento? Por que que eu não estou numa posição de destaque? Mas, mas, o pai dele não dava a ele essa moral. Veja, você não vê o pai dele olhando para ele com esse orgulho, o pai colocando nas mãos dele coisas de maior relevância. Veja que quando o pai chama ele, o pai chama ele para quê? O pai não fala, vai lá ajudar seus irmãos, você, Deus falou para Samuel, é este. Vamos falar, no nosso tempo, a expressão seria, esse é o cara, é ou não é? Esse é o cara, o pai dele nunca falava isso para o Davi, você é o cara, filho, filho, você é capaz, filho, você é poderoso, filho, você tem talento, filho, você pode, filho, eu conto com você para as coisas mais relevantes da nossa família. Não, vou te ver lá no exército de Israel, vai lá ajudar os seus irmãos naquela batalha, o seu lugar é lá. O que o pai falou? Vem aqui. Ó, pega uma rouba ali de farinha, pega uma rouba de grãos ali, vai levar para os seus irmãos, pega dez pães também, aí passa lá e vê como eles estão, faz favor, passa e vê como eles estão e me traga uma garantia de que eles estão bem. tá bom, Davi? O que que Davi disse? Sim, senhor. Davi não era um dos lutadores do exército de Israel, era um serviçal do palácio que também, que também, que também já lutava batalhas, algumas ele já lutava, mas ele não foi promovido para o exército de Israel, ele era o filho que estava mais dando gosto para o pai, mas não era o filho mais importante, não era o filho que o pai confiava coisas realmente relevantes, e sabe o que que é isso? É o processo. Quem manteve Davi nesse processo? O diabo? foi o diabo que estava lá para fazer ele sofrer? Deus. Diga, eu não perco no processo, diga, eu ganho. O que que Davi ganhou? Ele ganhou o que ele precisava, aquele tempo que ele ainda precisava passar naquelas situações ele ganhou a experiência, o treinamento para ele ver a unção sendo manifestada, que Deus permitia ele ainda não ser um filho exaltado, Deus permitia ele ser o rapaz dos trabalhos inferiores, Deus permitia dele ficar lá ainda limitado ao palácio, mas quando Deus queria expor o Davi, quem que expunha o Davi? Deus. Quantos que estão esperando, estão reclamando, reclamando, ah, porque ninguém me vê, ninguém me reconhece, porque o que eu faço é só isso, ah, porque eu só estou aqui, porque para mim é só esse tipo de coisa, imagina um cozinheiro, eu acho maravilhoso a culinária, mas não sei, já falei, eu faço duas coisas, faço ovo mexido e bolo de fubá, tirando isso, não sei fazer nada, nada, nada de nada, e às vezes eu fico olhando, quando eu tenho essa oportunidade que eu fico olhando alguém cozinhar, eu acho assim interessantíssimo, porque não é só fazer, você tem que saber a hora de fazer, você tem que saber o jeito de fazer, não é fogo, tem o fogo alto, fogo baixo, tem o tempo que fica naquele fogo, é igual quando você, para quem come carne, você vai fazer aquela carne, você fica olhando ali, você vê que tem um jeito que ela fica mais suculenta, tem um jeito que ela fica seca, tem o que é assado, tem aquilo que fica bom, aquilo que fica cru, que ninguém come, é como Deus faz conosco, a gente queria que fosse dois mais dois igual a? Ah não, é todo mundo do mesmo jeito, tem uma forma uniforme de Deus agir, não, Deus tem multiformes de agir, e o que a gente precisa é de duas coisas, eu preciso ter a unção, e eu preciso saber que eu estou no processo de Deus, porque no processo de Deus não tem perdas, eu posso ficar, ah, eu queria mais isso, eu não queria aquilo mais, porque já não é mais o meu tempo disso, é, se ele está mantendo você, é, ah, eu não estou aparecendo, Deus vai te mostrar quando ele quiser te mostrar, e aí, quem vai fazer, igual eu falei ainda com essa, eu concordei com essa senhora, Deus quer usar nós, para que pelo boca a boca, a sua fama chegue em lugares, em pessoas, e chegue a fama do vencedor, do vitorioso, e do homem, da mulher, que serve a Deus, que faz a diferença, no que faz, da pessoa que tem um caráter, ímpar, da pessoa que tem a palavra, como a palavra, não vou dizer como, mas a palavra é, é semelhante a de Deus, se essa pessoa falar, ela faz, ela cumpre, se ela falar que vai tirar a roupa do corpo, você pode saber, ela vai, tem uma maneira, ela vai tirar, se essa pessoa falar que vai entregar isso, ela vai entregar, se essa pessoa falar que ela vai te dar isso, ela vai, se essa pessoa falar que ela tem, ela tem, o fulano, quando presta um serviço, é o melhor, o fulano, quando dá um conselho, pode fazer, porque Deus fala pela boca dele, Deus fala pela boca dela, só que mesmo com a unção, às vezes, tem coisas, tem lugares, tem pessoas, que às vezes é como se a gente pensasse que a unção trouxesse e tirasse automaticamente coisas e pessoas da vida da gente, é ou não é? Ah, eu tenho a unção agora, então, tal coisa não acontece mais comigo, Davi com a unção, não era reconhecido pelo pai, eu não preciso pegar aqui e falar do Saúl, quando a gente pega aqui o Saúl, falando com o Davi, por que que no final das contas, sendo diferente, não fazendo parte do exército, por que que ele cedeu? Ah, o senhor estava naquilo, sim, mas ele já sabia que o Davi era aquele tipo de pessoa que quando pegava algo, resolvia, está entendendo? ele sabia, por isso, porque, vamos lá, é o teu exército, é o teu nome também, ele não ia deixar um Zé Mané, está entendendo? Igual, não tem gente que aparece aqui, às vezes, pedindo ajuda de uma coisa, falando que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, tal, é a mesma coisa, por exemplo, às vezes, chega pessoas aqui, olha, eu já fiz isso, eu sou tal pessoa, já fiz em tal lugar, eu falo isso, eu faço, eu sou assim, eu conheço isso, tal, aí, a pessoa fala assim, estou precisando de um calçado, está frio, estou precisando de um prato de comida, preciso de dinheiro para voltar para tal lugar ou para pegar uma condução e tirar meus documentos, a pessoa pede um calçado, a gente tem, doa, pede comida, a gente dá, às vezes, até dinheiro, para pegar uma condução, dá, mas se a pessoa falar assim, preguei, fiz isso, sou tal coisa, se pedir um microfone para subir no altar e pregar, também vai receber? Por quê? porque eu não sei quem é. Como que eu dou um microfone? É igual uma vez que uma pessoa chegou, um líder, na verdade, ele falou assim para mim, uma pessoa que tinha sido interna, tinha dado problema, tinha feito, a pessoa fez ali, teve repetidas oportunidades e jogou todas elas fora. e um dia esse líder teve uma reunião aqui, ele falou assim, ah, o fulano, sabe o fulano? Eu falei, sei, então o fulano veio falar comigo, dele ser interno de novo, tal, 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 então, estou aqui falando com o senhor, se eu falar com a bispa, tal, 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 eu falei assim, você não se respeita. Ele falou assim, calma, como assim? Eu falei, você não se respeita. Ele disse, não, eu não estou entendendo, eu estou falando do fulano aqui, que ele quer, eu falei assim, você não se respeita. Ele disse, por quê? Eu falei, peraí, você é um interno? Ele falou, sim. Eu falei assim, como é que você está aqui? Assim, foi, você fez assim, você chegou aqui, ele falou, não, claro que não. Ele falou assim, você sabe, eu fiz isso, aquilo, tal, passei por tal processo, demorou tanto tempo, tal, eu falei, ok. Eu falei assim, o rapaz, que você viu tudo que ele fez, o que ele aprontou, tal, não teve uma chance, não teve duas chances, tal. Ele vem e fala para você agora, de de novo fazer isso, falei assim, quando você aceita, você está se nivelando com ele. Você vai dar a oportunidade, vai colocar o seu nome no mesmo cesto dele, você está se nivelando com ele. Eu falei, eu não. Eu já estou te dizendo, eu não vou passar isso aqui para frente. ele, não, eu falei, não, porque eu falei, eu me respeito, eu respeito o processo, eu respeito os demais que passaram. Tem gente que você coloca junto de você, já sabendo do que a pessoa fez, todas as vezes que teve a chance, quer dizer, a pessoa já te disse, eu vou fazer de novo. Você está se nivelando com ela, você está, você está se igualando a ela. então, se você tem já, você teve, ah, mas a pessoa precisa, ela já teve chance. Não foi uma, não foram duas. Falei, então, daqui para frente, eu vou te dar um conselho, não é nem para o fulano, não perca o seu tempo com o fulano, se respeita. Porque isso aqui, eu falei, isso aqui mostra que você não se respeita. E por que eu estou falando isso? Saúl. Você acha que qualquer um que chegasse igual aqui, chega às vezes, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Olha, eu te ajudo, mas não vou te colocar no meu nível para me representar, sendo que eu não sei quem você é. Você faria isso? Você coloca qualquer um para representar você, seu nome, seu povo, seu legado? Você coloca qualquer um para representar o seu legado? Uma pessoa que você não sabe de onde veio, você não sabe de onde saiu, você não sabe o que fez na vida só porque ela falou bem? Não. Quando Saúl deixou o Davi ir, apesar da estatura, apesar da inexperiência que ele mesmo fala, é porque ele já tinha algo do Davi. É porque com a unção que o Davi o serviu, com a unção que o Davi resolveu situações, inclusive a situação espiritual dele, ele sabia, ele sabia, eu não estou diante de qualquer um. Ele não tem a aparência que os meus melhores soldados têm. Ele não tem o tempo de vida que os meus melhores têm. Ele não tem o meu tamanho. Mas ele não é qualquer um. E que foi Deus que mandou. Não foi o Gessé. Foi Deus que mandou o Davi para aquele acampamento. Por isso que eu preciso, essa palavra, essa semana, essa palavra está forte. Do processo. E como que a gente começou ainda a semana? Você tem que pedir a unção. Você tomou posse no domingo? Tomou. Amém? Vai viver assim. Se não tomou posse, você vai tomar posse. Essa semana ainda. De receber de Deus um são para continuar coisas que você começou. Ah, mas está demorando, está difícil. Ah, parece que eu não saio do lugar. Olha tudo que eu estou fazendo. E olha onde eu estou. Davi estava no lugar certo. Vivendo a fase certa da vida dele. Davi, o tempo que ele ficou escondido, escondido, que eu quero dizer, que não deixavam ele nas coisas principais. Não deixavam ele em evidência. Aquilo foi proposital. Não foi proposital da parte do Saúl, como talvez o Saúl achava. Não vou deixar esse cara em evidência, não. Esse cara aqui é bom demais. Era Deus. Era Deus mantendo ele escondido, mantendo ele ainda dentro das quatro paredes do palácio, quando tinha, colocando ele em batalhas extra-oficiais, porque essas eram as batalhas que o Davi vencia. Extra-oficiais. Só que, quando Davi apareceu, numa batalha que não era dele, numa batalha que ele não foi como um oficial, que ele não foi como um soldado, aí aquilo que, talvez, as pessoas até puderam achar, ah, estou evitando, estou impedindo, estou segurando, estou prendendo Davi. Quando ele apareceu, ele apareceu mesmo. Porque aí nós vemos assim aqui, no capítulo 18, no versículo 6, está escrito assim, quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o Filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saúl, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres, e instrumentos de três cordas. Elas saíram ao encontro de quem? Saúl, o rei. As mulheres dançavam e cantavam. Saúl matou milhares. E Davi, dezenas de milhares. E agora? Davi estava na boca do povo ou não estava? Mas ele colocou força, ele saiu cavucando daqui e de lá, ele saiu forçando a barra para isso? Ele gastou energia nisso? Não. Ele se ateve ao processo em que Deus o colocou e que Deus o mantinha. E muitas vezes, sabe o que parecia? Aos nossos olhos, vamos falar, aos nossos olhos, eu vou falar, vou fazer uma, vou pegar uma procuração agora, dos dez espias. Eu vou pegar uma procuração, peguei, recebi uma procuração dos dez espias. Aos olhos deles e aos nossos olhos. Não parecia meio injusto? As coisas que o Davi vivia, perto da unção que ele já tinha, não parecia injusto? Só o que era colocado para ele, como o pai o via, a forma como o Saúl colocava coisas nas mãos dele, só aquilo que não era relevante. Mas é. É isso que eu falo, que a bispa às vezes fala, ó, você está vivendo, parece que é injusto, ó, você está recebendo direções de pessoas que estão acima de você, parece até que é gente imbecil, gente que não é mais inteligente que você, gente que não é sábia como você, né? Quantas coisas aí que você está, você está num lugar que parece que é injusto você estar, você está fazendo o que é bom, você está plantando a boa semente, você está dando provas a Deus, mas parece que o que volta é injusto, parece que a colheita não é boa. É assim mesmo. Porque a gente gera expectativa. Você vê que você está com o são, você fala, puxa, senhor, eu tenho, né, eu posso ser colocado em lugares maiores, senhor, eu posso ser usado para coisas maiores. E Deus, de repente, mantém naquela mesma posição. E às vezes, você até é rebaixado. não está escrito. Alô, internet, não está escrito, não falei que está escrito, não está. Então, mas imagina uma pessoa com, ó, a sabedoria de José. O cara mudou a vida, mudou a condição da casa do Potifar. Para onde ele vai? Para a prisão. O que que isso parece? A primeira coisa que isso parece? Uma grande injustiça. Foi, na verdade, não foi? Parece, não. Foi uma injustiça. Aí, a segunda coisa que parece para nós. Um grande desperdício. Vamos falar a verdade? Vamos pensar num grande desperdício. José na prisão. Você sabe quem perdeu com isso? O Egito. Quem perdeu foi o Egito. Por que que o Egito perdeu? Porque não era para o Egito ganhar. Seria natural a promoção do José ele não ficar na casa do Potifar. Porque, quando uma coisa é boa, o que que existe, gente? Boca a boca. Você já pensou naquela conversa? Olha aqui, ó. Senta o faraó lá, o Potifar. Ô, Potifar, você está bem, hein, cara? Olha, tem olhado para você aí, estou vendo aí como você está, as suas coisas, fiquei sabendo, está ganhando dinheiro, você está aí com umas conquistas aí, comprou terras. Rapaz, o que você está fazendo? Está tudo certo aí? Suas contas? O que está acontecendo? ó, a faraó, sabe o que que é? Tinha um escravo hebreu, começou trabalhando, sabe, lá naquelas partes que a gente não gosta nem, a gente nem passa perto, né, sabe? Que a gente põe para eles, os escravos, principalmente aqueles que vêm de lá. e ele foi crescendo, 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 coloquei dentro da minha casa, olha, ele teve uma desenvoltura, ele elevou o nível dos meus negócios, ele fez a diferença, ele é sábio, ele é capaz, ele é inteligente, ele é fiel, ele é leal, é, traz para cá. Só que Deus não tinha esse propósito, com o Egito. O propósito do Egito, era para o próprio José, com o discernimento que ele tinha, de Deus, ele fala, tudo o que aconteceu, foi para preservar um remanescente. De qual remanescente? Ele estava falando. Os de Israel, os filhos de Israel, tudo o que aconteceu, a gente, olha o Egito, o Egito, o Egito foi o celeiro para os israelitas. Ah, mas os egípcios, os egípcios empobreceram, lembra? O José fez os egípcios comerem na mão dele, literalmente. Os egípcios comeram na mão dele, viraram escravos, viraram escravos. Então, não era para ele beneficiar o Egito. Então, muitas vezes, eu preciso, me apegar a essa palavra. Você precisa pegar essa palavra. Se ela não entrar agora, ou se ela de novo, daqui a pouco, de novo. Não, peraí, às vezes eu estou aqui, está injusto. Ah, isso não é para mim. Não, olha o que eu estou colhendo. Eu estou no processo de Deus? Está certo. O que eu preciso me apegar é estar no processo de Deus e viver e desenvolver e entregar a unção que Ele colocou na minha vida. Então, não importa o que está vindo de fora, não importa o que eu estou entregando, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou derramando unção aqui, não importa a quem, não importa para quem está chegando, não importa quem eu estou servindo, eu preciso estar derramando a unção que Deus derramou na minha vida. Porque no tempo de Deus, que é o tempo certo, é o tempo perfeito, porque para o propósito de Deus, quando eu tiver que aparecer, quando eu tiver que estourar, arrebentar a boca do balão, quando tiver que ter as mulheres cantando o meu nome, elas vão cantar. Até lá, eu vou derramar a unção que Deus derramou sobre mim, vou fazer o meu melhor e vou fazer a diferença. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, eu peço que você ore agora a Deus para dizer para Ele que você recebe a unção e o processo. Não fala mais, como às vezes alguns já falaram, reclamando, mas por que, Senhor? Ah, Deus fica irado com isso? Não, Ele não fica, Ele só não responde. E aí tem gente que vai dizer, Deus não está me respondendo. Você está certo? Ele não responde a esse tipo de indagação. E para muitos, Ele respondeu já agora na palavra de hoje. Meu filho, se coloca no lugar, no seu. Olha a unção que eu estou derramando sobre a sua vida. Ah, Senhor, eu quero fazer a diferença. Faça. Faça. Receba um são e faça a diferença. Não queira só não, faça a diferença. Pega o que Deus colocou na tua mão e faz o teu melhor. Faz como Davi, Deus envia você para uma missão que você fala, mas eu sou muito mais do que isso, você não sabe que vai sair dali. Quem diria? Saúl não convocou ele para a guerra. Mas Saúl teve que aceitar ele ali. Saúl podia ter falado, Davi, vamos lá para a batalha conosco. Ô, Davi, vamos lá, Davi. Você é um guerreiro valente. Você é um cara aí que corresponde, Davi. Vamos lá conosco. Não. Quanta gente aqui está triste, chateada. Ah, porque não foi do jeito que eu pensava. Ah, porque tal pessoa não reconheceu o que eu fiz. Olha, eu fiz o meu melhor. Olha, eu me entreguei, eu me derramei. Parabéns. Continua. Não hesita a próxima vez em fazer ainda melhor. Não faz igual, faz melhor da próxima. Porque Deus não espera nada menos do que isso de você. Deus não espera nada menos. Doa. Faça. Plante. Entrega o teu melhor. Faça de forma excelente. Ah, mas eu não estou uma vez, eu estou já um tempo vivendo isso. Continua. Deus é. O processo é de Deus. E o propósito também. Ontem eu ainda falei isso. Você está no propósito de Deus? Estou. Se você não está, entra no de Deus. Porque estar fora do propósito de Deus é perder tempo. É perder tempo. Aí você está perdendo tempo mesmo. Aí o tempo que você está usando, as obras que você está tendo são perdas. Mas você está dentro do propósito de Deus? Pede um são. Senhor, me dá um são. Eu quero um são. E é um são do chifre. Igual a que o Davi recebeu de Samuel. a um são que vem do Senhor, a um são que é derramada pelo Senhor. Eu quero um são para fazer a diferença. Um são para o meu caráter ser único. E para os meus resultados também. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu agradeço. Obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa direção. Eu peço que o Senhor venha, meu Deus, confortar aqui aqueles que estavam aflitos, aqueles que estavam tristes, aqueles que estavam angustiados, porque aparentemente as coisas estavam fora de controle. Podiam, meu Deus, sim, estar fora do controle dela, dessa pessoa, mas não fora do teu. Eu que citei exemplos como Davi e o José, que fazendo o que eles faziam, como eles faziam, foi injusto. Não foi, meu Deus, correto o que aconteceu em seguida com eles. Mas foi. Na verdade foi. Aquilo foi propósito. Aquilo foi o processo que o Senhor os colocou. E tudo, meu Deus, o que nós temos de fazer é estar no processo do Senhor. É passar pelo processo do Senhor. É ter essa certeza. Não é o que os homens estão falando, não é o que os homens estão dizendo, não é o que os homens estão me entregando, não é o que os homens estão validando o que eu recebo. Mas é o que vem do Senhor. Eu recebo a palavra do Senhor. Eu recebo a direção do Senhor. E eu oro, meu Deus, para que os corações duros ainda, que sejam quebrantados e recebam também a palavra, a direção do Senhor. E que vejam que o Senhor é perfeito. Que o Senhor faz a coisa certa na hora certa. que o Senhor esconde quando tem que esconder. Que o Senhor expõe quando tem que expor. Que o Senhor vai usar a boca das pessoas quando tiver que usar, quando for o momento para usar. Que o Senhor derrama um são quando tem que derramar. Derrama um são. Eu peço, derrama um são, Senhor. Porque esse é um tempo de um são. Esse não é tempo, meu Deus, de algumas pessoas estarem perdendo sua vida, seu tempo, suas obras. Onde, como estão perdendo. mas é tempo de receber um são e de pegar um são e derramar sobre os lugares, sobre as pessoas, sobre as áreas em que o Senhor nos colocou diante delas. Derrama um são, Senhor. E dá a cada um, meu Pai, essa segurança. Mostra, firma, dentro do coração de cada um, o processo, como o processo que o Senhor teve com Davi, como o processo que o Senhor teve com José, para que cada um também, meu Deus, esteja firme no seu processo. Esteja, meu Deus, certo de que o Senhor é com ele, de que o Senhor é com ela, de que o Senhor está nisso, de que há uma unção especial e que essa unção, meu Deus, vai chegar e vai atingir o seu propósito e de que tudo, meu Pai, o que mais importa é que o Senhor está conosco. E se nós estamos com o Senhor, tudo o que está acontecendo tem propósito. E todo o processo para esse propósito é bom. Ainda que ele não pareça, ele é bom, porque ele vem do Senhor e ele vai nos levar, meu Deus, onde o Senhor tem para nós chegarmos, onde o Senhor tem para nós atingirmos e tudo o que o Senhor tem para nós nós vivermos. Eu declaro unção, eu declaro bênção, eu declaro essa força, eu declaro, meu Deus, o conforto do Senhor, do Espírito Santo, sobre cada um que ouviu essa palavra e que recebe essa oração agora, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, é o que eu declaro, e assim eu creio, porque ouvir essa palavra, receber, meu Pai, essa oração, receber a tua unção, é o propósito que o Senhor tem para nós hoje. E eu recebo esse propósito, e eu compartilho esse propósito com cada um que está aqui e com cada um, meu Deus, que nos ouve agora de onde estiver, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém.